Continua sendo a cara do pai, a personalidade do pai, o gênio, né? É, é. Ai, seu filho. Ele tem aprendido o que é ser corrigido, né? O pai e a mãe já olham e tá dando aquela recuada já, né? Ele faz bico, assim, ele faz bico, ele fica mais tato. Como que ele faz o bico, Dani? Não. Ele continua orando, né? Obvisado, Jesus, que a gente vai momer. Amém. São três anos. Não, vai chorar. Fala muita gracinha. É um batom. Você passou? Eu passei. São três anos de muito aprendizado. Um monte de presente, Dani. Um monte de presente que você vai ganhar. Por onde a gente passa, você deixa marcas. As pessoas falam, nossa, olha, olha esse menininho, quantos anos ele tem. Isso é muito legal. Eu gosto muito de você, que você cresça a cada dia mais e que Deus te abençoe em nome de Jesus. O papai ama demais quando o papai fala que eu tenho que ir no mercado. E você fala, vou com você, papai. Eu preciso ir com você, papai. Nós organizamos o carregado. Ele ficava no caminhão. Bolsonaro! Bolsonaro! E o caminhão pra baixo e pra cima. Ai. De novo? Não. De novo? Vamos lá. O que tem aqui de baixo? Não. Quem tá aqui? Eu não, papai. Você já aprendeu a dar partida no carro, no caminhão, na moto. E papai fica muito feliz porque você é meu parceiro, como você fala. O que você é do papai, filhinho? Sou seu parceiro, papai. Papai ama muito você, tá? Obrigada.